E o presente? Só vou abrir em Nova York do jeitinho que a gente combinou. Que fofo! Essa bolsa é sua? A senhora pode nos acompanhar? Ah, não, eu tenho um voo agora. A senhora vai com a gente. Devolvo meu passaporte, dou um presente pra minha namorada, me deu um reto só pra abrir em Nova York. A senhora está presa por tráfico internacional. Não te dá na cabeça, menina? Aceitar carregar um pacote assim sem nem saber o que tem dentro? Com uns 12 anos de cara, você aprende a ficar esperta. 12 anos. Eu vou ver o que houve. Peraí! O que você vai fazer comigo, Alex? O que aconteceu? Eu fui presa. Eu fui presa. Eu fui cheio da polícia. O que é isso? O que foi? Olha a base. Peraí. Peraí. Alex, tu me amaldora aqui! Amor, vamos conversar. Eu fui obrigado a mandar aquilo por você. Pra salvar alguém. Deixa eu explicar antes de você entrar na delegacia. Você fez aquilo pra salvar quem? Foi pra salvar a minha vida. Eu cansei de ser duro. Se tentar ir à polícia, eu acabo com você. E outra. O pessoal quer receber a mercadoria nos Estados Unidos? Apaga a tua irmã. É só eu mandar. Pega um ônibus. Sai da cidade. Seu imundo! Te cuida. Certo, certo. Claro que tem senha. Ah, tá trazendo o que eu pedi? É sua carteira de motorista e também as últimas fotos do papai e da mamãe. Droga, quase sem essa porcaria. Será que ele não voltou pra escola? Sim, mas o cara tinha que ser pela janela do banheiro. Adolescente ia ser meia, rapaz. Só você pra me fazer pensar direito. Tamo junto. Quando me liga, tá? Quanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Alguém aqui dentro tá com o celular do Alex. Certo, certo. Nossa, pelo amor de Deus, não tira daqui. Tá vendo aqueles dois? Eles querem me matar, mas eu juro que eu não fiz nada. O sinal tá vindo daquele carro, William. Vambora! Por que esses caras tão querendo te matar? Não sei. Mas pelo menos eles me reconheceram. Agora, como é que eles descobriram que eu tava lá? A gente precisa pegar esse carro. Eles sabem que eu tô aqui dentro. Como entrar nesse restaurante aí, você disse que os caras não te conhecem, a gente se mistura com as pessoas. Tá dentro do restaurante. Vambora, vambora, William. A garota deve ter entrado aí. Aqui é essa mesa aqui, no final. Vem cá. Eu vou ligar pro celular. Calma, cara. Subiu o sinal do celular. Ele deve ter saído daqui. Vambora. Nossa, ele vai falar no ouvido da gente pra caramba, cara. Eu só fiz isso pra eles não acharem a gente. Claro. Nunca fiz isso antes. Agarrar alguém assim. Também não. Quer dizer, essa hora, careta, não. Dá pra você me explicar agora o que é que tá acontecendo? Melhor não. Pra você não correr nenhum risco. Mas eu já corri risco. Eu larguei tudo que eu tava fazendo, saí correndo feito maluco. Por quê? Olha, obrigada. De nada. Deve ter alguma coisa muito importante nesse celular, não é? Claro. As provas das armações todas do Alex. A Nibar um balde eu nem percebi. Vamos na cozinha. Deve tá na cozinha. O que é o seu Tiago? Aqui é o carro. Desculpa, eu tava tão nervosa. Eu nem percebi se é famoso. Tira uma selfie comigo rapidinho. Vai pra cozinha que eu já te rodo. Aqui com... Pelo amor de Deus, eu te ajudo a deixar o carro. Deixa eu sair. Vamos lá pra dentro. Dá licença. Aqui. O balde tá ali. Achei! Achei! Eu quero esses padrinhos na rua agora. E chama a polícia. Você me ajuda a achar um lugar que conserte celular? Espera, espera. Chega. O que você fez tão grave? Nada. Eu só fui burra. Deixa. Eu não vou te pedir mais nada, não. Tá certo, então. Eu nunca vou esquecer que você salvou minha vida sem nem saber quem eu era. Vem cá. Você nem me falou teu nome. Deixa. É melhor assim. Você é cheio de mistérios. Tá aí um bom nome pra música, ó. Garota Mistério. Isso é muito legal, Gui. Se você precisar de qualquer coisa ou quiser me contar o que aconteceu, pode me procurar. Obrigada. Você não pegou meu telefone. Vem cá. Achou que invadiu o show do Léo Regis? Bater nele. Ia ficar por isso mesmo? Ele roubou minha música. Eu tinha que ter batido mais nele. Dá licença. Lava sua boca pra falar do Léo Regis. Dá, dá certo. Júlia, onde é que você está? Eu tô na rua. Vem pra cá agora, minha filha. Eu já tô chegando. Eu tô aqui perto. Ela tá vindo pra quê agora? Pode ficar tranquila que a gente vai pegar essa bandida. Se você precisar de qualquer coisa ou quiser me contar o que aconteceu, pode me procurar. Gui Santiago, né? Ele vem de vez em quando. Ele vem sempre aqui. É o amigo dele, o seu Nelson. Sabe onde eu consigo encontrar esse Nelson? Ele toca numa churrascaria lá na Glória. O que você precisa tanto encontrar com o Gui, hein? É que ele prometeu me ajudar numa situação complicada. O Gui é casado. Por isso eu tô pensando... Não, é um assunto sério mesmo. Bom, ele vai estar mais tarde num coquetel. Eu levo você até lá. Deixa eu ver. Não, pera aí, Diana. Eu espero não ter feito nenhuma besteira te trazendo até aqui sem avisar. Isso foi hoje. Um dia depois de eu ter saído de casa. Essa menina, eu conheci ela ontem no restaurante. Cafajeste. Acontece que eu não fiz nada, tá bom? Eu não conheço essa menina. Eu não vou ver ela de novo. O que importa aqui é o que eu sinto por você. Ai, Gui, que bom que eu te encontrei de novo. Deixa eu falar com você. É essa que você nunca mais vai ver na sua vida? Eu não conheço. Eu não sei o nome dela. É Lorena. Lorena. O que ele tá dizendo é verdade. Eu realmente não conhecia ele. Eu pra você... Sabe o que ele vai fazer com você? Ele vai te cuspir. Não é nada disso. Eu perdi tempo demais na minha vida. Não queria atrapalhar a sua vida. Desculpa. Mas vem cá. Vocês duas não tem nada mesmo. Não. Aliás, como é que vocês dois se conhecem? Ela apareceu lá na churrascaria e resolvi ajudar. Entendi. Ó, foi escadinha na vida, tá vendo? Peraí, mas isso não quer dizer nada. A gente tava só se despedindo. É, mas parece beijo, né? Quanto mais eu tento resolver minha vida, mais eu me enrolo. Agora eu tô criando problema pra você. Você tava fugindo de quem, afinal? Não posso falar. É isso que minha vida acabou. Não tem ninguém da tua família que possa te ajudar? Não, eu tô há pouco tempo no Rio. Oi. Aconteceu alguma coisa com a Kiara. Você cuidar, Lorena, eu vou ter que ir lá. Depois a gente... Quer uma carona aí pra um lugar? Eu não tenho pra onde ir. Eu moro ali na Glória. Tem um quarto sobrando. Se você quiser, você pode ficar um tempo. Você não vai achar estranho de não saber nada sobre mim? Posso até estar enganado. Mas eu acho que você é gente boa. Meu irmão, tu tá precisando se benzer, né? Ouva a tua música. A tua mulher vai embora. Cai um filho de paraquedas no teu colo. Ainda aparece a Lorena pra te complicar? Sei lá, fiquei com pena. Dá pra ver que ela tá passando por um perrengue. Oi. Oi. Vou deixar vocês dois à vontade. Queria muito falar com você. Você quer mesmo saber o que tá acontecendo? Quero, claro. Agora você já sabe de tudo. Você não pode ficar fugindo por aí. Precisa arranjar um advogado. Eu posso conseguir um advogado. Quando você precisar? Mas o Alex ameaçou me matar. Você é inocente? Você não é inocente? Sou. Então, não pode passar o resto da sua vida fugindo desse jeito. Vamos resolver isso. Vamos. Você sempre me ajudando, eu sempre te atrapalhando. Foi horrível ver a sua mulher te tratando daquele jeito. Queria muito dizer pra ela que você é o cara mais maravilhoso e generoso que existe. Ninguém nunca tinha achado isso de mim antes. Mas eu acho. Eu vou resolver uma coisa e vou conseguir um advogado pra você também. Foi muito legal ouvir isso que você disse. Obrigado, Júlia. Aliás, Júlia é bem mais bonita do que Lorena. A gente se fala. Ai, ligou. Ligou? Ligou, hã? Ai. Você não consegue desbloquear? Tirar a senha eu não vou conseguir não, mas eu conheço um lugar que mexe com essas coisas. Será que você podia levar lá pra mim? Posso. Ai, obrigada. Bem que eu queria ser o novo afer do roqueiro. Posso entrar? Oi. Estive com um advogado hoje. E aí? Talvez você tenha que esperar esse julgamento presa. E quanto tempo leva pra esse julgamento? Não sei. Também é isso ou passar o resto da vida fugindo. Mas e as ameaças do Alex? Talvez. Ele tenha dito isso só pra te assustar. É, mas e presa por uma coisa que eu não fiz? Depois você vai poder sair livre, né? Eu vou me entregar pra justiça, mesmo correndo risco de eu ser presa. Pelo amor de Deus, me ouve. Olha o que que eles fizeram. Eles mataram a minha gata. Deixaram o recado aqui. Olha que eu sou a próxima. Conta pra gente, o que que houve? Eu recebi uma notícia muito ruim. A gente pode fazer alguma coisa pra ajudar? E o Guia? O que que é pra ele? Vai quer? Eu tô com a periguação da gravadora? Ele não tá podendo falar. Ele tá resolvendo um probleminha de família. Eu não sei se o direito não, tá maluca? Conheci outro dia a Diana, ex-mulher do Gui. Ex-mulher? Eu achei que era só mais uma briga. Eles vêm brigando, fazendo as pastas. Você acha que ele é feliz, assim? No fundo, o Gui precisa da Diana. Acho que a sua irmã tem que procurar a polícia americana. Pra ser deportada, Gui? Não. Vou conversar de novo com a advogada. Não, eu não quero correr mais nenhum risco. Promete que você não vai fazer mais nada. Você prefere assim? Prefiro. Desculpa, tá? Quando você me telefonou, eu tava no meio de uma confusão. Eu entendi. Ah, a Diana, eu tava nervosa. Todo mundo tava nervoso, não? Eu fiquei cansado, queria ficar um pouco sozinho. Tudo bem. Tchau. Foi, ó. Prontinho. Vou avisar pra ela. O celular já tá sem senha, prontinho, te esperando. Eu vou ter que dar uma saída. Assim que você puder, passa aqui na loja pra pagar o cara que conserta. Vixe, aqui. Voltou, William. Voltou o sinal, bicho. Se a gente pede esse sinal aqui, o Alex mata a gente. Valeu, irmão. Aqui está. Sem senha. Eu não sei nem por onde começar. Você me presta seu fone? Obrigada. Tô arrumando outras mulas como a Júlia. Que não sabe o que tô levando, não vão despertar suspeita. Consegui, consegui. Essas conversas aqui, dá pra salvar num pendrive? Tem um pendrive aí, eu faço rapidinho. Você não vende? Não vendo, mas do lado de fora aqui da galeria, tem uma papelaria. Acho que você encontra ali. Me espera, tá? Cara, tá vindo daqui o sinal. Pô, só vou adicionar aquela lojinha ali, ó. Você trabalha com o celular, né? Que serviço vocês estão precisando? Vamos, vamos pegar o celular da Vex, agora. Pegar o celular. Que estranho que não levaram mais nada. O dinheiro tá tudo ali. Você viu direito como eles eram? Eram mais altos de cabelo cacheado e um mais baixo, assim, cara de maluco. Eu tinha prova da minha inocência ali e eu perdi. O problema é que agora esse Alex chegou muito perto e a gente vai ter que tomar muito cuidado. A gente? Claro, né, menina? Você é inocente, nós vamos tirar dessa confusão. Diana? O que é isso? Fica calmo. Você largou a nossa casa por causa disso. Vamos sair daqui pra eu poder explicar. A gente vai sair daqui. Só que eu vou acabar com esse... Não vai chamar a polícia, não. Espera, para ele. Espera, para ele. Pensa na nossa filha, na Chiara, por favor. Isso é crime hediondo, doutor. O senhor veio fazer B.O. de que, afinal? Meu carrinho! Eu não caio na boca. Eu tô de saco cheio de ouvir tua voz. Mas a sua mulher adora a minha voz. Ela fala que contigo a parada é caidada. Desculpa! Seu Guilherme Santiago, o senhor tá preso por desacato. A mulher do roqueiro e o astro Léo Regis estavam numa conversa pra lá de animada. Edith, você me dá o endereço do Gui? Eu quero estar lá quando ele chegar. Seu pai já chegou? Não, eu tô sem coragem de ligar pra ele. Ele vai ficar furioso comigo. Você não tem nada a ver com isso. Eu vi. Diana e o Léo Regis se beijaram outro dia. Então ela tava traindo ele mesmo? Bom, vamos ver se tem mais alguma notícia. O Guilherme foi preso. O que foi, Júlia? O que eu tô fazendo? Eu não posso te entrar aqui. Tava tão aflita que eu nem pensei. O que foi? Eu tô passando um pouquinho mal, eu vou pra casa. Quer que eu faça alguma coisa pra você comer? Tô sem fome, obrigado. Esse eu durmo um pouco. Eu devia ter contado. O Guilherme não precisava ter visto a Diana com aquele cara. Que história é essa? Guilherme, eu vi a Diana e aquele cara uma vez. Você viu os dois juntos? Aí você resolveu não me contar. Eu não tô entendendo qual é a tua. Achou legal eu ficar levando um chifre. Para, Guilherme. Olha, eu tô de saída, tá? Não sei que horas eu volto, não me espera, não. Gui, tá tudo bem? Não tá tudo bem, não. Parece que não tem nada ruim, que não possa piorar. Aliás, eu conversei com o Lázaro. Ele me contou que você foi lá falar pra ele que você tinha visto a Diana com o Léo. E eu não entendi. Sabe que eu tô sendo enganado e vai contar pra ele? Eu não sabia o que fazer esse cara aí, é o único amigo teu. Ó, esquece. Não faz a menor diferença, ok? Sá que peraí. Pega leve com ele, já tá super culpado. Foi. Eu sinto que eu tô perdendo tudo. Tô perdendo a minha família, tô perdendo a minha música. A minha vida tá desmoronando. Só isso. Sou sua amiga. O que eu puder fazer pra te ajudar, eu vou fazer. Parece que tem alguma coisa dentro de mim que a gente destruir tudo o tempo inteiro. Para! Olha o que você fez comigo. Você nem me conhecia e se arriscou por minha causa. Você é bom, generoso. O que eu tenho que fazer, eu tô esperando. Ai, desculpa. Melhor errado, mano. Errado, mano. É, você tem razão, é. Melhor não, mano. Desculpa. Sou oficial de justiça, eu tenho um documento aqui pro senhor. Eu tô sendo proibido de chegar perto da minha filha. Doutor Daniel, sabia que eu tinha. Advogado, a gente nunca sabe quando vai precisar, né? Tinha um pedido de ver sua filha? Baseado em quê? Na cabeça maluca dela. Obrigado pra esse cara agora. Confirmado amanhã de manhã no seu escritório. Se eu não tivesse com tanto medo de andar na rua, eu juro que eu ia lá com você. Acho que é perigoso pra você, né? Mas é que eu queria muito estar com você. Você tá sendo muito legal. Não, imagina. Tô indo lá pra casa agora que eu ainda preciso telefonar pro Daniel. Você quer não pôr ele lá comigo? É melhor não. É, bom, eu tô indo então. Pois é. Oi. Vocês brigaram de novo? Eu acho que a gente nunca nem se entendeu. Por que você tá aqui? Você não vai comigo. Porque eu tava com medo de você estar exatamente assim como você tá. Tô bem. Só preciso achar o documento. Por acaso seria isso? Eu fiquei um pouco nervoso na hora mesmo. Obrigado. É aqui a chave do carro que você tá procurando? Tá aqui, ó. Tô procurando minha carteira agora. Você por acaso não viu não, né? Gui, Gui, para. Eu vou com você. Você não tá com cabeça nem de ir na esquina, quanto mais conversar com o advogado. Intrigoso pra você, não é? Claro que não. Não tem problema. Esse troço demora? Não, esse troço não demora. Mas até lá, você vai ter que fazer o que a juíza tá mandando aqui. Brincadeira é isso, né? Eu não vou conseguir. Não tem nada que você possa fazer, só por um tempo. Sua amiga tem toda a razão. Ah, a Júlia é aquela amiga que eu te contei. A gente pode conversar quando você quiser. Vamos focar no problema do Gui primeiro. Eu acho melhor. Eu tinha pedido pra você não fazer nada. O cara é advogado, não pode contar nada pra ninguém. É que eu venho com medo aqui. Eu tenho medo de esquecer e falar meu nome de verdade. Eu não sei mentir. Ótimo. Você é uma pessoa maravilhosa. É isso. Obrigado, tá? Tudo que você tem feito por mim. Não fiz nada. Não sei o que me ajudou. Parado aí no sexto. Bota no nome. Olha, aquilo que aconteceu na sua casa. Beijo. Não sei o que que me deu. O importante que eu tinha amigo, né? Isso. Eu falei, mas você é a minha melhor amiga. A única. Meu Deus. Você quer que eu te levei pra casa agora? Não, eu prometi pra Edith que ia comprar umas coisas pra ela. Fica brilada de ficar andando na rua, né? Se você ficar infornada em casa, podem desconfiar. Meu Deus. Tá tão feito. Você vê, já tem a cevada, rapaz. Eu vou comer. Você ajuda a comer. É, ela, Júlia. Vem, vem. Vai, vai. Vai, moço. Vai, vai. Vai, vai. Vai, pega, pega. Ela pintou o cabelo, cara. Ah, Júlia. Você vai se arrepender de não ter ido embora do Rio como eu mandei. Entrei com recurso pra reverter a ordem restritiva da juíza e conseguir uma audiência com ela pra amanhã de manhã. Eu cresci longe do meu pai. Eu achava que se eu fosse bonzinho, sabe, se eu fosse sensível, eu não ia sobreviver. Eu não tô falando isso aqui pra me justificar, não. Aliás, eu concordo, inclusive, com a minha mulher. Eu sou um cara explosivo, eu tenho dificuldade realmente de me controlar. Só que é exatamente por isso que eu quero ficar perto da minha filha. Porque quando eu era pequeno eu não sonhava com um pai perfeito. Eu sonhava com um pai presente. Júlia, eu consegui. Você não sabe como eu tô feliz por você. Não sei, sim. Tanto que eu fiz questão que você fosse a primeira pessoa a saber. Vou precisar muito da sua ajuda. Você é doce, tranquila, você é tudo que eu não sou, né? Eu vou até que aprender a ser um cara melhor com você. Lorena é uma amiga do papai. Você já falou dela mais mil vezes. Seu pai também fala muito de você. Isso aí eu tenho que chegar cedo no show. Você tá lembrando que eu e o Isaac vão mudar uma social na sua casa hoje? Tô lembrado, sim. Eu queria encontrar a minha casa inteira. Pode ser? Pode. Guarda um doce desse pra mim depois, hein? Tá. Vem te dar uma forcinha. Achei pesado pra você. Isso aqui é pinto perto do que eu já vim na sua casa. Tá com uma cara boa? Isso tem sido bom lá. Foi ótimo. Foi incrível. E aqui, como é que tá? Você tá vendo? A casa tá de pé. Só esse. Olha só, essa guitarra é meu xodó. Desculpa. Deixa eu sentar aí. Agora é sua vez. Toca aí. Vamos junto. Isaac ficou tão feliz de tocar com você. Eu também fiquei muito feliz de tocar com ele. Eu tô sentindo que as coisas estão começando a dar certo. Você só podia dar um tempo na bebida. Você prometeu pro juízo. Hoje não. Tanta coisa pra comemorar. Hoje tá sendo um dia perfeito. E uma noite perfeita também. Senti uma coisa tão forte. Desde a primeira vez que eu te vi. Quero acabar com esse pesadelo logo. Poder viver isso aqui que a gente tá em paz. Eu tô aqui falando que nem uma louca. Agora fala você um pouco. O que que você tá achando? Você é o quê? Ai, desculpa. Não imagina. Sabe aquela forcinha que você ficou de me dar? Pois é. É agora. Acho que tá na hora de acabar a festa. Tia. Tia? Ainda não. Vamos, tá tarde. Boa noite. Obrigada por ter vindo. Eu vou no antigo apartamento do Alex. Alex é bandido. É perigoso. Mas ele nunca vai aparecer lá. Eu tenho certeza. Ele quer acabar com você? Não, não precisa. Tô arrumando outras mulas com uma ajuda. Oi, Gui. Olha o que eu achei no apartamento do Alex. Calma que é muita informação. O que que é isso? Um urso de pelúcia. Certo. Pra levar contrabando. O que que isso prova? O que ele vai fazer de novo? Isso realmente é um caminho. Mas você vai me prometer que você não vai fazer isso de novo sozinha. É perigoso. Prometo. É que eu acordei me sentindo super poderosa depois de ontem. Ontem você foi sensacional. Você também. Você foi muito mais. Imagina. É mil vezes mais difícil você tocar aquela galera toda embora daqui. Do que que você tá falando? Juleca me contou. Você terminou com a festa na maior moral. Eu não lembro de nada direito, não. Ah, e também tem uma coisa super legal pra te contar. Vou fazer um show do prêmio de melhores da música. Foi isso que aconteceu pra você ontem? Aham. Eu pensei em tocar primeiro Nossa Hora, que todo mundo sempre canta comigo. O que que foi? É, eu acho que eu tenho que ir embora. Você acabou de chegar? Eu nem devia ter vindo. O que que aconteceu? Aconteceu que eu sou uma burra e o Gui é um idiota. Mas o que que houve afinal? Me fala. A gente foi conversar na piscina e rolou um clima muito forte. E a gente se beijou. E ele dormiu. Mas isso acontece. Ainda mais se ele bebeu. Dormiu, esqueceu. Que hoje eu fui lá e não lembrava de nada. Esse é o Gui. Não dá pra levar ele a sério. Esses homens que eu gosto, viu? Acho que eu preciso me tratar. Mas eu vou tirar o Gui da minha cabeça. Será que você não topa vir aqui almoçar com a gente? Não, agora eu tô ocupada. Tchau. Só faltou desligar na minha cara. Sério? Muito bonita. Foi só um chupinho, não foi Gui? Foi eu que insisti pra ele beber comigo. Um se divertindo e outro chorando em casa. Quem? A Lorena. Ué, mas eu telefonei mais cedo convidando ela pra almoçar ela. Me deu um fora. Bem feito. Você tá sabendo de alguma coisa que eu não sei. Ela tá chateada comigo, é isso? Eu não sei de nada, não tá? Eu não quero nem me meter. Agora, você vai ter que falar. Tão precisando de gente pra ser gassonete num evento, quer? Claro que eu quero, eu tô super sem dinheiro. O endereço é esse aqui. Obrigada. Nada mesmo. Imagina. Você tem certeza disso? Porque tem certeza é a Lorena. Chato, é porque eu não lembro mesmo. Eu vou telefonar pra ela agora. Chega, Gui. Tem um amigo meu que eu não vejo há muito tempo. E outro dia eu passei aqui e achei que era ele. O senhor conhece? Claro, o Alex tá sempre por aí. Saco cheio das suas mentiras. Olha, você não fala assim com ela. Cheguei aqui tranquilo. Você tá com o seu irmão? Não, não me toca mesmo. Desculpa. Eu não imaginei que fosse encontrar você aqui. Eu tô trabalhando, Gui. Agora eu não posso falar. O cara é um animal, entendeu? O que você falou aí, Fragão? Eu falei que vai ser um animal. Provoca. Não me tira com você. Pelo amor de Deus. Quem tá fazendo esse escândalo aqui é o seu acompanhante. Meu Deus, eu nem vou tomar. Qual é a tua, irmãozinha? Vou... Conversa comigo, vai. Eu tô ocupada. Lorena, dá pra você parar um minutinho, por favor? O que você quer? Eu vou trabalhar a noite toda aqui. Eu preciso falar com você. Tá bom, fala. Eu tô vindo. Será que a gente pode ir no lugar um pouquinho mais tranquilo? A Edith me contou. Senão você não quer ter lembrado, né? Você devia ter me contado, não? Você que não deveria ter esquecido que a gente se beijou. O que eu posso fazer pra consertar essa vacilada? Não tem nada que você possa fazer. Eu acho que se rolou um beijo. Porque tinha um clima bom entre a gente. Sabe, você me acalma. Eu te acalmo. Juliana, por que você tá assim? Tá tudo bem. Você já explicou. Vem cá. Esse beijo foi tão importante assim pra você. Fala, o que você sente por mim? Eu não sei. Acho que eu confundi as coisas também. Você é muito importante pra mim. Só que eu tô no momento da minha vida doido. Eu tô enlouquecido. Guilherme, não precisa te falar. Eu já entendi. A minha família tá desmoronando. Eu já entendi. Eu fui traído. Eu fiz um monte de besteira por causa disso. Juliana, eu adoro você. Eu só não consigo agora. Você precisa passar o som. Preciso passar o som? Eu vou passar o som. Licença. Obrigado. Onde é que eu tava mesmo? Porque você precisa passar o som. Não, eu não vou deixar você sair daqui chateada comigo. Eu tô trabalhando. Certo. A gente vai continuar essa conversa, tá bom? Tá bom. Gui Santiago. Esse imbecil que vai apresentar o prêmio. Abre aí pra gente ver quem ganhou. Eu não vou entregar o prêmio pra um ladrão. Léo Regis, você é ladrão. Sonha comigo pra qual passa por mim. Gostaria de convidar ao palco mais uma vez. Gui Santiago. Tua hora. Entra lá. Mas eu não vou. Se você não entrar nesse palco agora, a sua carreira acabou. Tanto tempo faz que a gente leva... Cadê o Lolo Sato, minha geléia? É o Lolo Sato agora. Porra aqui. Chega, 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 vai. Vou se ferrar. Se eu puder mudar, sonha por mim. Enquanto os cachorros latem, o Léozinho faz sucesso. Não vai fazer isso. Minha música. Chega. Você precisa aprender uma coisa urgente. O quê? A se controlar. Como é que uma pessoa controlada reage quando um cara rouba seu trabalho, destrói sua família? Ninguém falou que é fácil. Não, você, por exemplo, tava chateada comigo. Mesmo assim, você foi até lá e evitou eu fazer outra besteira. Eu pensei muito que você não ia deixar você se ferrar, mas eu não aguentei. A gente não terminou aquela conversa. Você não me disse o que você sente por mim. Mas é amigo. Eu não sou cego. Eu sei que eu sou mais do que isso pra você. E eu adoraria estar num momento melhor pra corresponder a esse sentimento. Porque você é a mulher mais legal que eu já conheci na minha vida. Mas... Eu não consigo agora. Minha cabeça tá um caos. Eu acho que o melhor que eu faço agora é ficar sozinho. Se eu não for pedir demais, eu queria muito continuar sendo seu amigo. Tá bom, amigos. Ufa. Já comprei a passagem. É? E o curso fica onde? É, na Rússia 55. Eu morei ali pertinho. Tem vários lugares muito legais. Tá indo estudar aonde? Vou fazer um estágio na Broadway. Eu sou bailarina. Reparei com os movimentos lindos. Eu preciso muito falar com você. Mas a gente não se conhece. Mas eu preciso te falar. Desculpa, eu dei um show ali, né? Mas é porque... Você vai fazer um curso fora, não vai? O que você quer saber? Muito pouco tempo atrás, eu tava na mesma situação que eu ia fazer um curso de inglês com o meu namorado. Mas aí, no dia da viagem... O que que eu ia no dia da viagem? A gente entrou no avião. Aí ele foi guardar o casaco dele lá na frente. Aí ele começou a demorar. Vai dizer que seu namorado saiu do avião e te deixou lá. Aí era um moço e chegou com um bilhete que ele tinha escrito dizendo que ele não me amava mais. Eu sei que eu saí do avião quase carregada. Aí eu fiquei com síndrome do pânico. Olha, qual é o seu nome? É Laura. E o seu? Beatriz. Laura, esquece esse cara. Vai, vai fazer esse curso sim. Bom, eu tenho que ir. Ai, desculpa! Hoje eu tô bem. Tudo bem, calma. Fica tranquilo, eu vou levar. Eu vou descobrir o dia e a hora da viagem. Faço uma denúncia pra polícia e o Alex é pego em flagrante. É boa, mas é perigosa. Como é que você vai fazer pra colar nessa garota? Roubei o seu ar dela. Você fez o que, eu sou maluca? Eu vou devolver. Não vou perder essa Beatriz de vista. Tô achando esse teu plano aí meio maluco. Olha só, em algum momento, aquele canalha vai dar o presentinho romântico pra Beatriz. Aí ela vai estar com esse embrulho lá no aeroporto. Então, aí eu ligo pra polícia, aviso que ela não sabe, prendem o Alex e depois eu apareço como mais uma vítima. Então, olha só, você vai me prometer agora que você não vai fazer mais nada sem mim. Espero voltar de Goiânia, daí você leva esse plano maluco diante. Eu prometo. Opa. E você me promete que não vai perder a cabeça quando encontrar com esse cara que roubou sua música, tá? Pode deixar comigo, Lorena. Tô indo pra tomar conta dele. Ó, tá vendo aí? Você ir pra Nova York sozinha já é um ótimo começo. Será que eu pude ir junto com você no mesmo voo? Claro, Laura. Depois eu te passo os dados. Tudo certinho? Ai, que bom. Ô, pai, você tá viajando. Já te falei? Viajando coisa nenhuma. Você pode arrebentar. O Zach vai arrebentar em quê? Eu vi esse garoto aqui cantando lá na gravadora e ele pode ser um astro pop. Gente, socorro. Eu vou tomar um banho e depois a gente continua esse papo. Vocês vão pra Goiânia e voltam com essa? Goiânia não me deu nada, não. Agora ele tá com essa ideia de me lançar. Sabe aquele flagrante que a gente tem que armar? Tem que ser amanhã. Você me prometeu que você não ia trazer esse cara. Mas não deu pra esperar. O safado do Alex já prometeu dar um presentinho romântico. Descente, seu Gui. Que surpresa boa. Olha quem tá aqui, ó. Oi, Lorena. Oi, Kiara. Olha o que eu comprei. Uma sapatilha de ponta? Me ajuda a treinar com ela? Mas agora... Ah, vamos. Ia muito continuar sendo seu amigo. Pai, olha o que a Lorena me ensinou a fazer. Isso! Que tal depois da aula a gente tomar um sorvetinho? Já acabou a aula, pai. O Zach é tão químido. Eu não sei se eu consigo imaginar ele num palco. Se o Zach ficar inseguro de cantar sozinho, eu podia conseguir uma dupla pra ele. Mas dupla é meio sertanejo, né? Não sei se é o título dele. Por que você não faz uma boy band, pai? Uma banda de garotos cantando pop. Você é uma gênia. Adorei a nossa noite. Agora vê se descansa até a hora da gente pro aeroporto. Como é que duas meninas inteligentes caem na lábia de um vagabundo? Bom, é bonito. Tem pegada. Eu vi ele fazendo com a Beatriz uma coisa que ele fez comigo. Que ele chegava bem perto. Não, não precisa mais falar não, tá? Eu já entendi. Eu vou passear no Lázaro. Depois eu te pego pra gente ir lá pro aeroporto. Tá prontinha, te esperando. É hoje que a gente bota na gaiola esse ladrão bonitão. Charmoso. É hoje. Vai ver. Ai, Lili. Olha o presente que eu te prometi. Vamos ligar pra polícia. Tem um traficante mandando uma mercadoria pra Nova York. O nome dele é Alexandre Palhares. A mercadoria tá dentro de um presente com a garota. Só que ela é inocente. Tá vendo? O que a gente vai achar? Vamos chegar mais perto dele. Prejudicial pra qualquer polícia. A polícia sujou. Eu tenho que ir no bairro rapidinho. A polícia tá aí fora com o cachorro, com o fuzil. O que a gente faz, brother? Plano B. Plano B é sinistro. Será que ele falou pro Alex? Meu amor, agora você tem que entrar. Pelo menos a polícia tá chegando. Ai, graças a Deus. Presente, cadê? Pode ir. Foi mal, né, mulher? Ué, meu corpo! Tá pegando o corpo! Ele tá ali, eu vou atrás dele. Você tá ali. Cadê o Alex? Fugiu pela janela do banheiro, eu só achei isso. Que inferno! Olha, vambora daqui, vamos. Vambora. Como é que você tá? Tô igual ontem. Não fica afim de dar um pulo aqui em casa, não? Vai ter uma seleção aqui pra banda. Acho que vai ser divertido. Não, Gui, acho que eu vou ficar por aqui. Se você precisa de coisa, você me telefona. Mas é qualquer coisa mesmo. Tchau. Vou ser, você vai pra onde? Eu vou embora dessa cidade. Vai embora pra onde? Vou pro Rio das Flores. Você tá triste, você não tá pensando direito. Muito obrigada. Só que eu não consegui provar a minha inocência. Eu ainda gosto de um cara que só me quer como amiga. Essa cidade não é pra mim. Você vai embora sem falar com o Gui? Se eu falar com ele, eu perco a coragem. Não fala nada pra ele. Promete? Ah, prometo. Obrigada. A Júlia foi embora. Foi embora? Ela disse que nada tava dando certo pra ela aqui. Pra onde é que ela foi? Me fala. Ela me fez prometer que eu não ia te contar nada. Se você não me falar, meu amiguinho, 20 anos de amizade vão acabar. Rio das Flores. Vai pegar o ônibus agora de noite. Vai lá. Obrigada. Onde é que sai? O ônibus que vai pra Rio das Flores. É aquele ali. Eu tenho que entrar. Júlia. O quê? Desculpa, gente. Desculpa, é rápido. Eu só preciso te pedir. Não vai, filha. Fica comigo, por quê? Te amo, Júlia. Desculpa. Olá. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou, por favor, deixe seu joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreva para receber mais vídeos como esse. Ah, ativa as notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo. Se você quiser também me ajudar a escolher os próximos casais, curta nossa página no Facebook. O link está aqui na descrição.